Eu estriei o show em São Paulo, no Eruanta, e agora eu estou aqui, depois faço Belo Horizonte, Salvador, Belém, eu faço as capitais. Eu quero fazer esse show mais em capital porque eu quero fazer em teatro, né? Tem um show assim, bem para teatro, a gente fez o show pensando em teatro, uma pessoa sentada, é um show para ser assistido, para ser dançado. Então, é diferente dos outros, que era a ginásia, só botava aquele som, duas e lá. Esse show é mais... Corria muito no palco. É, berrava, rolava no chão, mas os shows eram uma catarse minha, pessoal, uma análise minha, entendeu? Eu estava no palco só aqueles cancará, não sei o que. Esse show é mais contido e eu mais contido, estou podendo cantar mais, soltar mais a voz, sentir mais o que eu estou cantando. Isso está sendo fantástico agora. Tu está menos roqueiro e mais canção. É, porque todo mundo diz, ah, vai ser um show lá em São Paulo. Neguinho diz, ah, eu dizia em entrevista, ah, vai ser um show mais intimista. As pessoas quando foram no show, falam, pô, mas é um show de rock. Porque, pô, o meu material é tudo de rock, eu não posso cantar outra coisa, né? Mas é um show de rock, mas uma coisa é diferente. Eu via muito vídeo do David Bowie, por exemplo. O Bowie, ele não se mexe. Ele, sabe, é uma coisa toda pra dentro, toda, sabe, pensada. Eu acho, eu quis ir por esse lado. Agora, eu vou escutar essa música aí. Essa música, Tim, você está tocando muito aqui em Porto Alegre. Ah, é? Que pena que eu não vou andar no show. E como é que... Estão gravando? Bom, bom, vou entrar direto então nessas perguntas. Já tinha pensado em fazer. Vocês estão sharing the same. Bom, Cazuza, o rock nos anos 60, 70 sempre teve um papel de contestador, né? Contra os valores estabelecidos. E hoje, os roqueiros estão invindicando outras coisas, né? Cobrando posturas políticas, morais, da sociedade e das pessoas que dirigem. O que que mudou exatamente? Exatamente isso. Eu acho que é exatamente isso que você falou. Eu acho que o rock, o rock que eu conheci, né? Na minha adolescência, era uma coisa meio assim, sabe? Você, ai, governo, foi contra, entendeu? Era contra tudo. Era contra a família, era contra a igreja, era contra o Estado. Era contra, a gente era contra. E eu acho que de um tempo pra cá, essas gerações mais novas, elas estão reivindicando coisas mais palpáveis, sabe? Eu acho que é diferente, entendeu? É uma coisa... A gente tá pedindo um pouco mais de honestidade às classes dirigentes, né? Ao mundo em geral. Essa preocupação com a natureza que surgiu, que era uma coisa meio assim, embrionária, que hoje em dia é muito forte. O que é o rock, então? Eu acho que o rock sempre vai ser a bagunça que que é. O rock, o barato do rock, é que o rock é rock and roll, entendeu? É uma coisa basicamente de adolescente, jovem, e ele nunca vai perder essa característica, que é fantástica, né? Agora, eu acho que... Eu tô falando mais do Brasil, do rock brasileiro, né? Eu acho que o que tá ocorrendo hoje em dia é isso, é uma coisa... Não é, sabe, buscar menina na lanchonete com carro vermelho, mas... É pedir hombridade aos dirigentes, é querer morar num país decente, é querer ver o povo da gente vivendo dignamente, é querer ser um país dentro do cenário internacional, um país de peso, um país, sabe... Ver a raça da gente vencendo, em vez de ficar pedindo esmola, sempre fudido. Então, eu acho que essa é uma coisa básica na geração nova. A gente quer respeitabilidade pro Brasil. Isso é uma coisa que tem aflorado em ti agora, ou já é uma preocupação mais antiga? Não, é uma coisa antiga. Agora tá aflorando no meu trabalho, porque eu comecei a falar mais nessas coisas. Eu era muito... Eu achava que eu não podia falar sobre essas coisas, porque eu sou uma pessoa que não entende de política, eu não gosto de política. Se eu saio correndo, se disseram de política do jornal, eu passo. Porque eu acho uma coisa muito... Eu não acho legal, entendeu? Agora tem que ter, tem que ter uma política, tem que ter gente fazendo política. Então, a gente também não pode sair inteiramente, tirar o corpo fora, ainda mais sendo artista e sendo... E as pessoas ouvindo o que você fala e influenciando essas pessoas que estão numa idade, desfazendo a cabeça delas e tal. Então, eu acho que eu falei, pô, eu tenho que botar algumas coisas que eu acho, que eu penso, nas minhas músicas também. Porque eu achava que... Eu tinha uma filosofia meio tão jobinha, assim, aquela coisa... A gente falando sobre o quintal da gente tá sendo internacional, entendeu? Então, eu falava sobre o meu quintal, que eram os bares que eu ia, a praia, o Rio de Janeiro, a vida do Rio. E acho que... E agora eu abri meu trabalho mais pro Brasil, por sei lá, por a... Entendeu? Mas é... Mas é nesse sentido, então, que tu canta na tua música, ideologia... É assim, tu pede uma ideologia nesse sentido? Ah, esse é... É, esse é... Tá faltando alguma consciência... Tá faltando justamente isso, ideologia, eu quero uma pra viver. Tá faltando valores nos quais a gente possa confiar. Porque a minha geração, eu tenho 30 anos, foi uma geração totalmente do silêncio, do vazio da ditadura. A gente não sabia, entendeu? No meu colégio eu nunca tive um grêmio estudantil, nunca teve nada, entendeu? Era uma coisa a gente... A gente veio falar, entendeu? Os jornais eram censurados e tal. Então, a gente... Era uma geração que a gente... Foi tudo em cima de droga, de loucura, porque não tinha mais pra onde ir, entendeu? Então, a liberação da gente foi no corpo da gente. Foi a liberação sexual, eram as drogas, as coisas... Que foi o mínimo que a gente pôde fazer, porque a gente podia não fazer nada, né? Então, eu acho que hoje em dia... Tá vindo, de qualquer maneira ruim ou não, tá vindo uma abertura maior. E as pessoas estão realmente precisando acreditar em alguém, sabe? Acreditar em alguma corrente de pensamento. Que ideologia é corrente de pensamento? E não encontra, porque tá tudo muito... Você vê os partidos políticos aqui no Brasil, é tudo muito misturado. Você não sabe... Você vê um cara falando uma coisa num dia, falando outra no outro. Aí um cara tem uma posição um dia, um mês depois tem outra, diversa. Então, essa bagunça, assim, que eu quis falar nessa música, né? Essa vontade da gente de acreditar em alguém, acreditar num partido que seja. Tem que ter uma... né? Tu não tem um partido? Eu voto no PT e ir no PV, no Rio. Fiz a campanha do Gabeira, fiz a campanha do Brizola, no Rio. Porque eu acreditava que o que ia ser legal, acabou nem sendo tanto, mas... Mas enfim, quer dizer, eu sou socialista. Eu acho que socialismo é uma coisa... é o único caminho pro Brasil. Pra um país pobre é o único caminho. Se tivesse que votar hoje presidente, quem tu votou no PT? Hoje? Eu não sei. Talvez no Mário Covas, não sei. Não sei se o Mário Covas vai... Se ficar a velha Brizola, Jânio... Claro que vou votar no Brizola, não vou votar no Jânio. Mas é perigoso também, porque o Brizola é um cara muito centralizador, muito... Né? Mas eu votaria sempre numa pessoa de esquerda, nunca num... Essas reflexões que tu faz hoje, da vida, do Brasil, a situação do Brasil, elas... Elas mudaram ou foi consequência da doença que tu tivesse? Não, não tem nada a ver com doença, não. As coisas que eu penso, eu penso desde os 18 anos, 17. É o mesmo. O meu pensamento sempre foi o mesmo. Isso foi o que eu te falei, eu passei agora a não ter timidez de falar. E aí eu tive essa parada pra pensar que pra mim foi uma dádiva, assim, eu agradeço. Agradeço, assim, a Deus por ter tido a oportunidade de parar e de entrar um pouco mais dentro de mim. Um pouquinho dessa coisa de Deus, Jesus, que também é outra palavra. É, isso sim mudou. Porque a doença me deu uma fé. Não essa coisa toda que você falou antes, não, mas a minha fé... Eu não sabia que eu tinha fé, não sabia... Eu era agnóstico, ateu, achava tudo uma besteira, entendeu? Eu sempre tive horror a padre, a tudo quanto se fala de religião, budismo, meditação. Vários amigos meus entraram nessa, eu debochava. Mas hoje em dia eu sou uma pessoa que... Eu tenho um respeito muito grande por quem tem sua religião. Eu não tenho religião, mas eu tô profundamente religioso. Porque eu precisei encontrar fé em mim pra continuar vivendo. Então isso foi uma coisa... Foi um grande encontro meu, nesse último ano pra cá, com a fé que eu tenho. As pessoas que gostam de ti, elas têm, claro, uma curiosidade incrível de saber como é que tá agora, né? Se recuperar-se é uma boa... Ah, eu tô ótimo. Sempre falo, gente, ó... Faço quarto, dou cambalhota pras pessoas... Porque é bacana até, acho que vocês se preocupam na rua, quando eu saio. Pô, você tá legal.